Senhoras e senhores vereadores, munícipes aqui presentes, quem nos acompanha pelo YouTube, uma boa tarde. É, como eu costumo falar, inclusive vereadores da própria base, vereadores que apoiam o prefeito, que caminham, tendo que reclamar de algumas coisas. E isso me faz pensar, como vereador, o que está faltando. Porque toda sessão é a mesma coisa. A gente vem para aqui, tem uns que elogiam, tem gente que elogia até por nada. Tem uns que elogiam pelo que de fato faz e tem o que criticam, o que cobram das coisas que estão erradas. Mas é a mesma coisa, toda sessão é a mesma coisa. A gente vem, cobra. No outro dia, entrou para um ouvido, saiu para o outro. Atitudes não são tomadas, as coisas não são resolvidas. Quando se cobra aqui de um secretário que está faltando de pirona, que está faltando aneprazol, em vez de tentar solucionar o problema, em vez de tentar marcar uma reunião, o que é que se faz? Se vai para a rede social, demonstrar que não é bem assim. Gente, a função do vereador é essa. Secretariados têm que entender que o vereador está aqui para fiscalizar e para cobrar. Se tiver jogo de cintura, o melhor que se deva fazer, como sempre foi falado aqui em Um Camisa 10, de quase todo dia, ou uma vez por semana, reunir com todos os vereadores, seja oposição, seja neutro, seja base, reunir. Seja aqui na Câmara ou seja no gabinete, na Prefeitura, debater qual é a demanda, o que está acontecendo na cidade. Temos aqui o vereador Lucas, muito experiente. O vereador Lucas pode relatar, prefeito, olha, isso aqui está assim, assim, errado, tem como consertar. O que pode se fazer, secretário? Por que está isso aqui? Porque aí nós íamos trazer para aqui, para a sessão, soluções. Mas não, vereador Lucas. Mas não. Eles não querem. Eles não querem ouvir a Câmara Municipal, eles não querem ouvir nós, hermanado pelo povo aqui, para estar trazendo as demandas. e eles não querem resolver dessa forma. Aí começa isso. E daqui em diante só vai piorar. Os tons de voz vão começar a aumentar. As denúncias vão começar a estourar. Mas tem como resolver isso? Tem, vereador Coutinho. Tem. É o governo tentar chamar essa casa para negociar, para negociar em sentido, assim, o que está acontecendo? Por que a rua está toda esburacada, feim? Santo Agostinho? Não, Santo Agostinho está perfeito. Amorosa? Por que? Por que? Então aí vai falar, porque o maquinário está quebrado, não tem maquinário, os maquinários tinham para mais de seis maquinários aqui do Estado, ficou aqui meses no município, por isso que agora foi embora, mas nós estamos aqui resolvendo, estamos aqui tentando aderir alguma ato, alguma coisa, licitação para contratar a máquina. É isso que a gente tem que ouvir, resposta, para quando a gente pegar esse microfone, falar contundente no que de fato vai acontecer, no que de fato está acontecendo no município. Mas não. Você liga para um secretário agora, para você querer saber alguma coisa, você tem que ligar escondida para o secretário. Secretário, por que está faltando água em tal lugar? Secretário, por que está assim, assim, assado? Então essa é a bandeira que eu sempre levantei, a bandeira de estarmos juntos, legislativo e executivo, acabar com esse tipo de política, de tomar lá, dar cá, da gente fala aqui por raiva porque foi o vereador da oposição, então não atende, não faz, é isso que tem que acabar. O prefeito, se hoje eu estivesse no lugar do prefeito, queria ver se amanhã não estaria reunido com todos os vereadores, com o da oposição, o neutro, todo mundo. Ouvir a demanda, ouvir o que está acontecendo, se está com um problema, liga para o secretário, secretário, por que está com esse problema? Qual a resposta que você tem para me dar? e não simplesmente, ah, não vou atender porque é da oposição, ah, o vereador pegou, foi para a câmara, sentou o porrete, porque quando o vereador chega a ponto de vir aqui e sentar o porrete igual eu sentei na saúde esses tempos, é porque não resolve o problema, não resolvem. O problema é que eu falei de médica acadêmica que está assinando no lugar, inclusive, de uma médica, não resolvem. Esse é o clamor da população, passado para a população através de nós. Passado para o executivo através desse plenário. Mas poderia ser diferente, poderia ser uma reunião conjunta. É o tese que eu sempre levanto. Mas se eles não preferem trabalhar dessa maneira, ah, não, calma aí, eu vou agradar aqui os vereadores que estão do meu lado, os outros eu não quero dar atenção, não quero ouvir, secretários birrados, focados na sua política, na sua candidatura, fazendo política solo, não pensando na população, na massa em si. Então não vai à frente. Vai começar a ter discursos aqui mais agressivos. Vai começar a ter um que defende, outro que cobra. Mas qual é a forma de resolver isso, vereador Coutinho? É isso aí. É botando todo mundo junto. Querer sanar os problemas, querer entender o que está acontecendo. É isso que eu, como vereador, cobro. Mas não, eles entendem de forma diferente, entendem que a gente está aqui para arrumar briga pelo conflito. E o conflito vai trazer guerra. E aí, meu amigo, para ter guerra, para pedir chuva, você tem que aguentar a lama. Então é o que eu sempre levantei. A união, o discurso, o entrosamento entre legislativo e executivo. Podemos sair dessa Câmara, entrará novos vereadores. Vai ser a mesma coisa. Mesma coisa. Vereador reclamando sobre passagem, vereador novato reclamando sobre estrada esburacada, mas nunca essa união com o executivo. Ou, na verdade, é o executivo que tem que ter essa união com o legislativo. Porque se a gente cobra, eles têm que dar resposta. Eles têm que procurar, através desse legislativo, uma forma de resolver. E não trazer para esse plenário o confronto. O confronto não vai levar a lugar nenhum. Obrigado.